Muito bem, senhoras e senhores, pulseira de prata trazendo as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Um homem, um homem, com mandado de prisão, foi preso pelo Getã no final da tarde de terça-feira lá no bairro São João. Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Mais uma ocorrência, né Alfredo? Mais uma, Israel. Cidadão que estava caminhando, fazendo aquele passeio no finalzinho da tarde quando se deparou com as viaturas do Getã, o Grupo Especial Tático de Motos da Polícia Militar. O homem que estava na calçada da rua Irmãos Spinelli, ali no bairro São João, acabou se deparando com os policiais, tentou mudar a direção, dar uma disfarçadinha, o que chamou a atenção dos militares que procederam pela abordagem. Durante revista, nada de ilícito foi encontrado com ele. Mas, durante a checagem dos documentos, berrou o mandado de prisão e o mesmo recebeu a voz de prisão, foi levado para a terceira delegacia de polícia civil, aonde foi cantado para ele o mandado, dito para ele qual crime ele estaria sendo preso e, por conta dessa ordem judicial, ele foi levado até o fórum aqui de Três Lagoas, aonde foi apresentado e, posteriormente, levado para o presídio de segurança média aqui de Três Lagoas, aonde já está cumprindo pena por conta desse mandado de prisão, Israel.